A rotariana Kátia Regina Faria Costa tomou posse como presidente do Rotary Club de Piuí para a gestão 2023-2024. O evento ocorreu ontem e contou com a presença da família rotária de autoridades e convidados. Kátia Regina sucedeu o rotariano Luiz Henrique, que esteve à frente da entidade na gestão 2022-2023. O repórter João Vitor Emanuel esteve na posse e conversou com o ex-presidente Luiz Henrique. Eu estou aqui com o Luiz Henrique da Silva, ele que foi presidente da gestão 2022-2023 e agora passa o sino e o martelo para a Kátia. Luiz, eu quero que você fale para a gente um pouquinho da sua gestão, conta para a gente como foi para você e o que você aguarda agora para essa nova gestão que você passa para a Kátia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores, rádio ouvintes. É com grande satisfação que eu agora passo o bastão, o sino e o martelo para a minha companheira Kátia. É com muita honra essa grande rotariana. E posso dizer, da minha gestão, eu fiz bastante? Fiz. Mas eu espero que agora na gestão da companheira Kátia seja feita ainda mais. A gente tivemos oportunidade de reformar todo o telhado, tivemos oportunidade de colocar ar-condicionado aqui dentro do Rotary, tivemos oportunidade de fazer uma boa campanha sobre a poliomielite, uma boa campanha de arrecadação de alimentos. Tudo isso na minha gestão e, principalmente, fazer um festival de show como a gente fez e sem deixar dívida nenhuma, eu me sinto muito tranquilo ao momento de poder passar para a minha companheira, o sino e o martelo. Kátia, que tudo de bom aconteça em sua gestão, que você saiba governar sabiamente, né, esse Rotary, que é um dos maiores, se não um dos melhores, muito bem reconhecido em todo o estrito 45 e 60, né, Rotary Clube de Piuí. Obrigado a todos. A presidente Kátia Regina falou da sua alegria em assumir o cargo e poder servir a comunidade. E eu estou aqui com a nova presidente do Rotary Clube de Piuí, da gestão 2023-2024, Kátia Regina Faria Costa. Kátia, fala pra gente, como é pra você aí estar sendo empossada a nova presidente do Rotary Clube aqui de Piuí? Pra mim é uma alegria muito grande, porque o Rotary, a família Rotária, ela faz parte da minha vida, da vida da minha família e esse é um momento muito especial, que eu tenho muita gratidão por esse momento. Kátia, você é a quarta mulher presidente do Rotary, não é? Fala pra mim, qual é esse sentimento aí, tipo assim, a mulher que está aí à frente de uma organização tão importante como o Rotary? É, isso nos faz, né, criar mais esperança no mundo. Essa oportunidade, né, de mulheres, né, poder estar numa gestão de Rotary é muito gratificante e a gente fica muito feliz na oportunidade. Eu agradeço a todos os companheiros, né, pela indicação, né, pela minha indicação no Rotary e ser aprovada por unanimidade, né, durante a Assembleia. E isso me deixou muito feliz, isso fortalece, né, e eu quero dizer pra todas as mulheres que é muito importante, né, a gente ter essa coragem, essa sabedoria de exercer, né, de poder exercer alguma função, principalmente quando é no espírito de servir, né. Então, é, fica aí pra todas as mulheres, né, criar esse espírito dentro delas, pra criar esperança no mundo, ter esse espírito de servir, isso nos deixa a gente muito feliz. Tá, Jói, qual a sua expectativa pra essa gestão? A expectativa é que a gente possa fazer, né, projetos, ações que realmente, é, possa criar esperança na vida das pessoas, possa fortalecer, né, possa trazer dignidade, né, e também poder, né, dar um pouco da nossa contribuição enquanto nós, Rotarianos, pra nossa sociedade, pra nossa região, pro nosso município e também pra todo mundo, já que o Rotary, ele é uma organização internacional. Tá, Jói e Kátia, parabéns, eu te desejo uma boa sorte. Muito obrigada, João Vitor, na oportunidade, né, eu te parabenizo que você foi um intercambista do Rotary e hoje está aqui com a gente também, participando da cerimônia, e isso nos traz muita alegria, é muito bom ver um intercambista hoje aqui com a gente, além de estar trabalhando, né, participar da cerimônia, juntamente com vários outros intercambistas que vieram de outras cidades, que fizeram intercâmbios em outros países, está aqui juntamente com você. Parabéns, então, ao Luiz Henrique pela gestão que ele fez, sucesso, que Deus abençoe aí a gestão da Kátia.